O nosso irreverente, o João de Andrade, é apreciador das estéticas modernas, não é? Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Isso é um protesto contra o capitalismo promovido por um bando de sujeitos nadando em dinheiro. Uma herança para as novas gerações. Um só coração. No Globoplay. Obrigado.